...vamos cedendo dia a dia, caminhamos, infelizmente, quem sabe, numa situação como essa. E aqui está o grande desafio para a população brasileira. Eu tenho que promover o desenvolvimento autossustentável com melhor impacto ambiental. E vejo o seguinte, este mapa eu retirei quando eu era integrante do Conselho, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, quando é de um ano, um ano e ponto atrás, vejo que a população brasileira continua adensada na costa. Juscelino Kubitschek nos levou para a vila interior, mas nós paramos. A marcha brasileira para o oeste parou em Goiás. Parou em Goiás. O Mato Grosso ainda é um grande vazio. E o Restante para cima é um grande vazio. Com 0 a 1% de habitantes por quilômetro quadrado. Essa marcha para o oeste e para o norte é o desafio da nova geração de brasileiros, se de fato nós quisermos incorporar a Amazônia ao restante do Brasil. Já falamos que temos que equilibrar essas duas políticas, desenvolvimentista e ecologista, nem o desenvolvimento a qualquer preço, nem a ecologia a qualquer preço. Esse equilíbrio nós, brasileiros, temos que encontrar com discussão interna nossa. Asada as pressões externas, pressione, mas nós temos que aguentar as pressões externas. E temos que promover o desenvolvimento da Amazônia, nem a um preço pequeno que seja da ecologia. E por fim, por fim, eu queria dizer que a Amazônia, esse é o meu slide final, jamais tem um valor incomensurável, mas jamais terá um preço. Esta frase é do grande Amazônia, que tem uma série de sucessivos livros escritos. E eu coloquei isto aqui exatamente em cima, é o professor Samuel Benchimol. E eu coloquei exatamente essa frase em cima desta maravilha que está aí embaixo, que é o arquipélago das anavilhanas. É o maior arquipélago fluvial do mundo. Quem entra aí sem guia, não sai. Há meia hora de voo de Manaus. Absolutamente intocável como Deus o criou. Por fim, por fim, eu diria que a selva nos une, a Amazônia nos pertence. E me permitam que eu dê a todos os senhores, que saúde a todos os senhores e senhores, com todos aqueles que vão na Amazônia, com todos aqueles que conhecem a Amazônia. Espero que tenha tocado a sensibilidade dos senhores para uma maior reflexão, mas principalmente que tenha tocado o coração dos senhores, coração de brasileiros. A todos as senhoras e senhores, minha saudação. Selva! Senhoras e senhores, Eu creio que a exposição do general Lessa já cobriu as questões decisivas e os desafios. Todos nós, pelo menos os da minha geração, aprendemos a conhecer a Amazônia pelos níveis de geografia. Hoje a pedagogia mudou, segundo dizem, para melhor. Colocar minhas dúvidas. Mas nós éramos obrigados a conhecer todos os assinantes da margem esquerda do Amazonas, todos os assinantes da margem direita do Amazonas. Minha professora de geografia que ainda vive, Lain de Sosa, muito ali do Alagoas, nos fazia desenhar os matas, reproduzindo a bacia geográfica do Amazonas, reproduzindo o relevo do Amazonas, a planície, o maciço das boiomas, a localizar no mapa a nascente do rio Alhão, lá na Serra do Caburaí, no extremo norte do território do estado de São Paulo, incorporado à Comissão de Relações Exteriores, depois da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, fiz também várias viagens, visitei vários diretores de fronteira, aí virei deles na agradável e patriótica companhia de General S. Onde nós deslutamos, um grupo de deputados da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e um permão do militar da Amazônia que nos recepcionava. E apenas distribuí que a previsão da importância dos riscos e da ameaça da obiça sobre a Amazônia ganhava plena atualidade. Depois tive também a oportunidade de perceber a importância da Amazônia nas viagens internacionais, que fiz como presidente da Comissão de Relações Exteriores, como líder partidário, ou como presidente da Câmara dos Deputados. Não sou minha vez, em nenhum país, que ao visitar uma autoridade, ou se por ela recebido, encontrava exatamente essa autoridade da Bruxelas sobre o mapa do Brasil, e apontando, curiosamente, diretamente para a Amazônia. Um deles, o Abus Vietnã, na sequência com a China, um oficial graduado, remanescente, exaterano, da luta dos Vietnã e da China, em 79, o Abus Vietnã e da Associação Partidária, perguntou, e aí, camarada, vocês estão preparados para a questão desse patrimônio? Há dias, quando salhava na Comissão de Relações Exteriores, o ministro Jair Gui, e o ministro Mandabeira Úngua, e diziam das grandes vantagens do Brasil, em recursos minerais, em extensão territorial, e daquele exemplo clássico que nós usamos, que nós não temos problemas, de disputa territorial, nós não temos áreas de litígio? O veterano deputado, o índice antieiro, sentado do meu lado, perguntou, Aldo, você acha mesmo que nós não temos áreas de litígio? Ou você não acha que acabaram de declarar que a Amazônia é uma área de litígio para as potências estrangeiras? E me dá a impressão que há o desejo, a intenção, nem sempre manifestada em palavras, de que a Amazônia seja uma espécie de Antártida Verde, que entre em maratória, que não seja submetida a controle nacional, e que se gali como uma reserva de riqueza mineral, de riqueza de biodiversidade, de riqueza íntrica, para aqueles que se julgam os proprietários do mundo. é exatamente a partir dessa visão da questão nacional que eu levanto a preocupação com a polêmica e o debate em torno da demarcação das coisas religiosas.